Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele como desejo de gostos de Brasil, bora! Bora começar com a Lu, né, gente? Que foi na casa da coleguinha, gravou algumas coisinhas lá. E o mais interessante é que a Lu, gente, aquela escena que ela faz, coloca o celular no chão e fica desfilando, gente. Gente, passada e engomanda. E lá, né, gente, a amiga fez um unduzinho, mas pense no prato bonito, gente! Eita, deu até água na boca! Ela disse que nunca comeu, que nunca fez daquele jeito. Claro! O andu de vocês é água pura, né? Pelo menos aprendeu como faz direito, né? Na casa da coleguinha, né, gente? Pois é, passada e engomada. E o vídeo da Lu não foi nada demais, gente. Pelo menos foi algo um pouquinho diferente, né? Na casa da coleguinha e foi comer, filar, boia lá. E no outro dia ela meteu o pé, gente. Pois é, né? E bora falar também de Oxente, a Ninha. Que a Ninha, aleluia, levou o baby para a cidade junto com o princeso. Depois das críticas, né, Ninha? Ela levou o baby. Mas o interessante, gente, é que ela não leva o carrinho, não. Ela prefere o bebê conforto pra carregar o bebê no peso. Mas pelo menos levou, não é mesmo? Mas da próxima vez, a Ninha, leva o carrinho. Tinha uma adoradora lá, né, gente? Falando pra não levar o Lucas na cidade, não. Por causa das doenças. É pra rir, filha? É pra rir. O menino mal chegou no hospital, a tia já colocou ele no meio da fumaça, assim, do fogão a lenha. A Ninha passou os dois dias lá no sítio, cheio de mosquito, filha. E escondeu de vocês. Até agora continua calada. As crianças brincam na terra e metem a mão na cara do baby. As crianças resfriadam, tacam a cara na cara do baby. E a cidade aqui é perigosa, meu bem. O menino já tá sendo acostumado como funciona lá no sítio, querida. Menos é mais para que tá fio. Então é isso, gente. A Ninha foi na cidade. Rafael foi no dentista de novo. E foi comprar também as coisas do mês-versário do Lucas. Pois é que todo mês vai ser essa marmota, não é mesmo, Brasil? É, depois das críticas, né, Ninha? É só a gente falar que vocês fazem tudo o que a gente fala, não é mesmo? Isso, porque não assistem canal de resenha. Pois é, gente. E bora terminar com a Dimant 2. Sim, gente. Bora continuar com o babado de Lucilda, né? Que recebeu alguns comentários, que no finalzinho do vídeo vou soltar pra vocês. Mas bora falar do Niauzinho? Bora, Brasil. O titioquinho me mandou, gente, os ísteres do Niauzinho mostrando uma janelinha. Essa janelinha com a chuva, gente. Pois é, né? Indicando que ele talvez não esteja, né, em jardins. Porque, pelo menos na localidade que eles moram, não vi janela parecida com essa ainda não. E a pergunta aqui no Kekalá, será que foi ele que gravou mesmo? Não sei, gente. Só sei que meu titioquinho me falou que é a Dica e mandou o Niauzinho postar aquilo. Porque, como eu falei, né, gente? E aí vem a dúvida que ela falou lá no Instagram, no desabafo sobre Lucilda, que ela é transparente com o público. E eu recebi comentários das minhas lindas e maravilhosas. Já que ela é transparente, por que não falar sobre o Niauzinho, se realmente tá nas cebolinhas? Porque o Niauzinho veio, né, gente, com a história do rei da paredinha, né? Porque era rei das cebolinhas, agora é rei da paredinha, alugando paredinha. E depois mostrou uns stories indicando que não estava em alojamento ou coisa nenhuma. E agora ele posta da janelinha com a chuvinha. Menos é mais para que tá feio. Quer despistar? Quer provar alguma coisa? Só acredito vendo e talvez vendo não acredito. E para voltar para a Lucilda, que recebeu alguns comentários também, gente. Pois é, da minha estúdio que é inteligentíssima. Não é mesmo? Falando assim, Dedê, engraçado, né? Ela cobrou, né, 200 reais pelaquela lata velha. Sim, gente, mas ela não cansa de usar a imagem de Lucilda. Quando o canal tá lá embaixo. Sim, gente, é papo calcinha com Lucilda, mostrando compra de Lucilda. Tanto que o Cícero todo sorridente mostrando as compras lá dá até dó, né, gente? Usa e abusa da imagem da irmã. Mas quando é pra dar uma coisa velha, ela cobra metade do preço do novo. Isso porque a família é super unida. Se eu fosse, Lucilda, todo vídeo que ela posta com ela, usando a imagem dela, pedia porcentagem. Ué, se é pra cobrar, bora cobrar também, né, filha? Já que ela cobra pelo negócio quebrado, bora cobrar também pela imagem, Lucilda? Para de ser boba ou abre um canal, filha, mostrando suas coisas que você faz. O Cícero mostra as coisas que ele faz. Tenho certeza que em um mês tu consegue monetizar esse canal, porque muita gente gosta de vocês. Pois é, gente, isso é esperta. Já que ela cobra por uma coisa velha, cobre também pela imagem. Sua que ela usa quando não é do seu filho também. Ou quando não é do Cícero também. Tem que cobrar e parar de ser boba. Agora, bora aos comentários da minha estúdioquinhas lindas e maravilhosas. O Mar comentou o seguinte. 200 reais? Oh, não acredito. Por isso que não sai daquela miséria que vive. E outro comentário. E o marido da irmã que trabalha nas obras que elas fazem e com certeza cobra um preço bem camarada. E no dia da festa de Layla, estava lá pegando geladeira dele emprestada. E a irmã, na hora de fazer os vídeos de papo calcinha, serve para ela. Como são as coisas, né? Obrigada. Com certeza ela não é. Mas quem tinha considerações de dar, isso ela tinha. Pensada. E eu coloquei exatamente, amiga. E bora para esse outro comentário. Isso é lá, irmão, homem. Acho que essas bichas humilham tanto a Lucilda e o Marcial por não ter o dinheiro que elas têm. Só com o que ela falou sobre não ter obrigação de dar nada a ninguém, já deixa bem claro como elas são. A pessoa vender uma coisa já velha e quebrada para a irmã é ser muito mesquinha. Lucilda foi besta porque com esse dinheiro ela poderia dar de entrada para comprar uma nova para ela. Enfim, espero que os gados acordem e vejam bem quem eles fazem ser famosinhos. Essas hoje não merecem é nada. E eu respondi, verdade. E o último comentário bem interessante da minha tituquinha, gente. Ela falou o seguinte. Dedê, Lucilda deveria ganhar uma nova de presente das três. Vive sendo coadjuvante dos vídeos e nas novelas e séries coadjuvante ganha cachê. Aquelas terras eram do governo. Ninguém comprou nada, se apossaram. Há muitos anos atrás. Ano passado foi feita a demarcação, por isso os muros de Aninha. Ela foi esperta, tratou de pegar o lote maior. E eu coloquei. Passada, amiga. Pois é, gente. Olha este babado, não é mesmo? De bobo. Eles não têm nada. Só os adoradores que acham que são a inocência em pessoa. É, gente. E uma tituquinha falou certo também, gente. Ela disse o seguinte. A Di disse que quem tem obrigação de dar as coisas é o marido dela. Engraçado que a Di mesmo não ganha nada do dela, que ele também tem obrigação de bancá-la, não é mesmo? O Brasil, como são as coisas, né? E viva a hipocrisia, né, Di? Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.